Salve parceria! Hoje a gente tá indo em mais um parque, eu não lembro o nome do parque, mas eu vou deixar... Animal Kingdom! Animal Kingdom... Kingdom? Legal! Animal Kingdom e é isso, lá eu fumo pra vocês e vamos lá! Bom gente, acabamos de entrar aqui no parque e é um bonito também olha que lindo tem várias coisinhas tipo essa show, né? então vamos lá esse lugar é bonito e hoje tá lotado de gente ainda bem que não tá aquele calor tremendo que tava ontem olha que linda aquela árvore imagina, é primeiro que linda aqui é lindo olha lá show aqui é uma parte do parque tem um aquário legal aqui, tá vendo? tem um espagô aqui, mas olha que grande essa com certeza meu pai ia amar aqui é tudo chique, mano, tudo dentro de uma caverna tô tudo no lugar lindo, muito lindo olha aqui, gente, tem vários furanguinhos ali, vamos lá ver mais de perto tem dois tem uma coisa que, aliás tem um lugar certo olha aqui olha quanta irmã Gente, eu acabei de ir tipo num teatro muito foda Eu esqueci o nome e eu esqueci de filmar lá também Mas eu vou deixar o nome aqui pra vocês E é sensacional Mano, é muito legal A hora que apaga as luzes É sensacional, é 10 Desce umas aranhas, mas eu não vou contar mais Quem tiver a oportunidade de ir Eu recomendo Cheio de bichos, olha o nome já disse tudo É incrívelmente foda mesmo Não sei se dá pra vocês verem Estão aqui Um aqui E o outro aqui Tá vendo? Nasceu um cheiro O lugar que eles moram é mais bonito que minha casa Olha o gatão Olha as escadinhas É lindo, né, gente? Fala sério Olha a montanha É aquela... Ai, olha lá É uma museia russa A única montanha russa do bairro Nossa, que chão, mano É muito lindo Vamos ler a descida aqui da montanha russa Ah, vai É fracinha até Ai, que lindo Legal, mano Eu acho, né Se eu não me engano Aqui é a entrada Pra montanha russa Então você viu que rolê A montanha russa Tá lá atrás Olha aqui, ó O musical Do Nemo Aqui é pras crianças Ele é muito lindo Tem muito de jogos legais Só o prêmio legal Só o prêmio legal Fala sério Esse brinquedo aqui Ai, que legal Parece um braço muito legal A hora que ele sobe Desce É muito foda Ó Ele vai dentro ali agora Aqui, ó Ó Desceu Não, vai Desde agora Legal pra caramba Esse aqui vai ser mostrado Gente, é muito legal Pra levar A pessoa que você vive Até que não tiver filha aí Olha o bebê igual a Catarina ali Vocês estão no colo do pai? Já foi isso Olha lá Olha o que legal Ai, gente, gente Acabou de ir naquela xícara lá Que eu mostrei E é foda demais As curvas são Mano, muito foda As curvas são A pior parte do brinquedo Vai mal Aí você vai Uh Pro lado É muito legal Muito legal Muito legal Muito legal mesmo Olha esse marca textos Que lindo Acho que é marca textos Deve ser Esse aí é marca textos Lápis Ai, que caderno lindo Olha os estojos É, aqui tem coisa diferente Só que é só isso Olha as canetas Os lápis A caneta Ai, que lindo Gostava? Post-it Eu acho que é post-it Um mais lindo que o outro Olha isso Que legal Gente Love Wish Dream Magic Ai, que coisa linda Ai, gente Gente, eu acabei de ir na Na montanha-russa do Como que é o nome Da montanha-russa Gustavo Qual que é o nome Da montanha-russa Abom Eu acabei Acabei de ir na Montanha-russa Do Monte Everest E ela é 10 Abominável Homem das Neves Isso aí E cara Ela é sensacional E tem uma hora Que ela solta os trilhos Você meio volta de costa Ver o monstro Sabe Do... É, o Moutra É muito legal Muito legal mesmo Eu também recomendo demais A gente parou pra almoçar E tamo num restaurante Muito chique Olha isso Nossa, que bom Só falta pouco Avinho do dólar Tá ligado É muito lindo Isso Como é lindo É um panetone Tá aqui Azeite de oliva Gente, não sabe o que é Mas é tipo um panetone Mas sim As portuguesas Linda, velho Olha que show É muito chique Gente, olha o duck Tô me sentindo rica Sério Mano, olha os pratos daqui Gente, ali é o mundo Avatar Que foda Amor de gente Gente, a gente gastou Tipo 800 reais Que Convertendo, né Muito caro Aquele restaurante Eu pensei que ia vir Tipo um bagulho Pra acompanhar a carne Mas bem na Só a carne mesmo Porém, era muito bom Bom, gente Tá aqui no mundo Do Avatar É Mas tá Tipo, nem tá sol Mas tá calorzinho Tá meio abafando Aqui 90 minutos A fila É realmente O mundo Do Avatar Gente, olha que lindo Mano, é muito lindo Fala sério Olha que incrível Olha essa ponte, velho Olha essa ponte, mano Gente, é tudo muito bem feito aqui Olha lá Só 150 minutos Ai, não dá pra ver Nossa, tudo estranho Gustavo Olha só Vamos ver Que vamos ver Nossa, gente Calvulho Tá demais Olha que legal Esse robô Olha que legal Olha que lindo Tipo uma ilha Gente, olha que show Eles aqui Eles tão cantando Muito legal Eu devia ter filmado Mas tinha muita gente Se eu parasse No meio do caminho Não ia dar certo Olha esse lugar Temporá Afrika Amina Amina Aqui Eu nem sei cantar Make your book English Restaurants Olá Que lindo Isso aqui é uma coisa mágica Galera Olha que legal Vocês acreditam que Eu não tava cantando Waka Waka E eu tipo Andei dois passos Eles começaram a cantar Waka Waka Apenas a gente já acabou E não deu pra filmar Porque eu tava novo Gente, olha Ele tá bonitinho Gente, a gente tá ainda Em um brinquedo aqui Que eu esqueci De filmar a entrada Mas eu vou filmar Daqui a pouquinho Ou eu coloco O nome do brinquedo Aqui embaixo Olha que legal A entrada Fica passando Uns animais Aí gente Então tá filmando Esse Aqui é o nome do brinquedo Então Hoje eu comecei a vocês como Eu não preciso Filmar É, contar depois pra vocês É nesses carros aqui Não vai aparecer um carro agora Só porque eu vou filmar É, em uns carros Que vem por aqui Então acho que vai dar pra eu filmar tudo pra vocês Essa tracena Vou embarcar De aqui A frente Cachorinha aqui E acho que vai ser um passeio Muito legal Pra gente conhecer Olha Tô conseguindo pegar de frente Pela primeira vez na vida Olha Olha que lindo aqui Ah, não sei se eu posso filmar aqui lá Não sei lá Olha Olha Que show Bem Olha Aqui em Pratari Subiu móvel Por exemplo Eu vou vomitar Com isso! Even to this day, black rhinos are being poached for their horns, which is made out of keratin. It's actually a protein that's found in our hair and fingernails. Another black rhino having a bit of a name as we make our way further through the Aturi forest. Olha aqui! A close look there. Take a look at that. As we come around, also some greater kudu back there. Those are females. Females do not have horns. Females are also far more social. They stay together in groups. Whereas the males are solitary and keep to them. Hippos can hold their breath in the water for up to 8 minutes. Only coming up for a short while to take a breath of fresh air. Hippos actually dive down deep, touch the surface of the water, and actually walk along that surface. Up to 8 minutes. As we come along though, here are some pinkback pelicans. Now you might look at those pinkback pelicans and say, well Ryan, why are they called that? They don't have pinkbacks. They're ones of 20 to 500. Folks, as we come along, there are some hippos here. Quite lovely on the left side. Now a group of hippos called a bloat. There's the bloat hemorrhoof. Look at those hippos! Showing off them, folks. How beautiful! I've never seen one of them. As we come around to the right side. That's how we chose this birds there. Oh, whoa! There's some Nile crocodile there on the left side. They can get up to 18 to 20 feet long. That's as long as a giraffe is tall. Oh, look at this. Look at this. Quite extraordinary, those. Oh my god. Crocodile! Now spotted hyena are nocturnal, so they do most of their hunting at night. They'll also eat about one-third their body weight for one meal. That's about what I eat at Tusker House for their hunchback. Yeah. This will come around though. Some sable antelope here on the left side. Now sable antelope are so powerful that if they were to face off against a lion, the sable antelope would win every time. They have a powerful back kick and their curved horn is used to ward off against lions that might pounce on their back. There's a ventilation system to keep the cattle nice and cool during the hot sun. You can really see how large these horns can get here on the right, folks. Look at the size of the chifre, man. Giraffe up ahead as well. Yeah. It's making its way there. Nice and easy. There's towering giraffes. The giraffes only need about 30 minutes of sleep. They sleep off and on for one minute throughout the day. In the wild, yeah. Oh, running over there. Oh, okay. Que sangue, né? Olha lá, meus filhos Elefante Mano, olha os tamanhos, olha o tamanho dos elefantes Ai, gente, olha essa tromba Nossa, a tromba deles é muito grande Olha ele comendo Vem, olha a tromba deles A tromba deles é chamada de rinos Eu acho que você conhece Você vê o remédio de rinos de rinos Eles usam como um sonho de rinos Os coros são também que a coragem A coragem de rinos Vem, olha o rinos Olha isso e foi muito foda, parabéns, é, gente, eu nunca tinha visto uma zebra, um leão, eu nunca tinha visto nenhum desses animais, pessoalmente, ou já, né, mas esqueci, né, porque faz muito tempo que eu não vou no zoológico, eu acho que eu fui no zoológico quando eu tinha 3 anos de idade, eu não vou lembrar, né, mas foi muito emocionante, principalmente a partir da girafa, porque eu estava com muita saudade de ver uma girafa. Quem tem talento, tem talento, né, fio? Eu acho que eu gravei 100 anos hoje, minha bateria já está acabando, cara, hoje eu passei, hoje eu acho que foi a parte que eu mais, eu gravei vídeo, eu acho que eu não, eu gravei, tipo, só metade do parque, porque faltou muita parte para a gente conhecer ainda, olha que legal essas rochas, muito legal, please, não escalem, não escalem, pessoal. Então, gente, eu acabei de ir naquele brinquedo que eu falei para vocês que eu ia, e assim, foi legal, a paisagem é maravilhosa, não é um brinquedo radical, tem uma descidinha que não dá frio na barriga nem nada, mas é muito legal, eu também super recomendo, só que eu recomendo mais a do Popeye, que fica lá na Universal, que é muito legal, que esse menininho aqui chorou bastante, não é mesmo? Conta para eles como foi a do Popeye. Olha, eu não gostei, tinha uma parte que caiu, só, morreu. É que caía muita água, né, e ele não queria se molhar, fala... Na verdade, ele caía assim, aí eu ficava com medo dessa parte. Essa daí não olha tanto igual a do Popeye, pelo menos eu não fiquei muito molhada, a do Popeye molha mais, não é? É, eu não fiquei molhada. Tinha um menininho lá, que ficava no barquinho, atacando um caiãozinho de água na gente. É, a do Popeye é mais legal, mas essa também foi legal, e a decoração dela, como eu já falei, é excelente, maravilhosa, gente. Então, eu também super recomendo. Tá ficando a noite, aí as luzes estão acendendo aos poucos, e olha que paisagem, eu sei que eu já mostrei isso, mas é que agora as luzes estão começando a acender. Eu tô aqui na rua do Brindesos, que tá maravilhoso, olha que lindo. Ai, é que não dá pra vocês verem direito, eu não vou ligar meu flash aqui na festinha, vai estar incrível na luz, foda. Uau, a gente já chegou aqui depois de uma hora de frita, a gente já é aqui, ali na frente, graças a Deus, olha que show aqui dentro. Porta aqui, a gente entra em praça, a gente colocou no fio agora pra ter esse pedacinho pra gente ir. Tem essa porta aqui, show, tudo uma coisa temática, as paredes de 21, vamos lá, tá chegando nossa hora, a gente tem uma fila do caralho aqui. Olha que lindo, eu pensei que tava no começo, porém tem fila pra caralho aí, né? E enquanto isso, na fila do brinquedo, temos várias coisinhas do Avatar, porém não entendo nada, mas pra quem gosta, vai curtir pra caramba. É de verdade? É, é ferro frio isso, olha, é ferro frio isso, olha, é ferro frio isso, pode virar por ali? É. Olha lá. Deixa eu dar pra fazer casa. Deixa eu dar pra fazer casa. Deixa eu dar pra fazer casa, deixa eu dar pra fazer. Olha aqui, olha que lindo, gente, que lindo, gostava? Tira uma foto minha. Olha que fofo. Arrasamos. Olha aqui, que legal. Olha o rabinho com a rabinha do peça. Olha o rabinho. É bom que distraia a gente, essas coisinhas. Gente, agora eu acho que é aqui, eu espero que seja. Depois eu conto como foi o brinquedo pra hoje. Gente, olha esse chão brilhando no escuro, olha pra ver. Chão. Olha, olha, depois de chegar no hotel eu conto como foi o brinquedo. Bom, gente, cheguei no hotel, tomei banho, né, já tô aqui morta. É, sobre brinquedo, duas horas na fila, valeu ou não valeu a pena? Valeu. Valeu muito a pena, o brinquedo é foda demais. Depois eu faço um vídeo, tipo, falando sobre os melhores simuladores que eu fui, de todos os parques que eu fui. É, e dou mais detalhes pra vocês, mas eu quero dizer que é muito foda. Se vocês tiverem oportunidade de ir, vai, porque é demais, o brinquedo é sensacional. Eu acho que não tem simulador melhor e foi um dos brinquedos mais legais que eu já fui. Então, valeu cada minuto, cada segundo que eu fiquei na fila. Então, esse foi o vlog de hoje. Um beijo. E até o próximo vlog. Uma... Oi! E aí E aí